Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Pessoal, recentemente eu descobri esses dois gupes machos aqui, ó. Que na sombra, né, ou sem luz, ele parece um fulbleque. Mas quando você coloca a luz nele, pessoal, olha que verde lindo. Moscou green. E são peixes além de um colorido fantástico, especial, esse verde deles. E essa cor, pessoal, não é fácil de ver, tá? Às vezes você pega um peixe bonito desse, coloca ele aí num aquário sem luz, sem iluminação, com sombra. Aí você fala, bom, mas que peixe, né, me enganaram lá no vídeo. Era de um jeito aqui, ó. Peixe sem graça, sem cor. Pessoal, só com luz mesmo, a luz na tonalidade certa, você consegue ver essa beleza desses peixes, viu? O Moscou é assim, muita luz, você estraga pouca luz também, você não consegue ver essa cor maravilhosa deles. E eu tô aqui, pessoal, hoje eu vou, já separei eles aqui, e quero colocar algumas fêmeas. Separar algumas fêmeas, matriz também, pra colocar com ele também. Olha cada peixe lindo. Então, eu tô aqui diante de uma luz do sol, sol que tá batendo neles, ó. Você pode também, se você quiser ter grupo que quer ver o potencial, a cor exata do seu peixe, você pode colocar uma luz branca, até a luz da lanterna do celular no aquário, você consegue ver com exatidão qual é a cor de real do seu peixe. Aí, se você tá na parte externa, dentro da sua casa, compra uma luz branca pra colocar o seu aquário em cima, você vai ver como vai realçar a cor dos seus peixes. Além disso, o peixe tem que ter uma genética já de uma cor bonita, né, pessoal? Sem genética, não tem como fazer o peixe ficar bonito. Então, já tem que vir de peixes que tenham cores bonitas. E aqui, pessoal, tem que aproveitar esses formatos dele também. Além de bonito, na coloração, tem uma calda, um tamanho fantástico. Então, eu quero tirar filhotes desses peixes aqui. Quero manter uma linhagem de moscogrim aqui, de excelência aqui na minha criação. Então, eu vou separar algumas fêmeas ali, e vou colocar aqui com eles pra vocês verem quais são essas fêmeas. Vamos lá. Aí, pessoal, separei aqui quatro fêmeas com eles, olha. Vou tentar dar um zoom aqui pra pegar melhor. São duas fêmeas mais claras, essa e essa daqui, ó. E duas mais escuras, que estão lá atrás, tá vendo? Dá pra ver a diferença de tonalidade. Deixa eu... Aí, foram lá pro outro lado. Fica melhor pra mostrar pra vocês. Quatro fêmeas muito bonitas também. Por que duas tonalidades, pessoal? Porque essas fêmeas, elas vêm da mesma linhagem. Do moscou blue. Então, essas fêmeas mais claras, se eu colocar com o moscou blue, vai sair tudo um tom de azul, né? Mais claro. Agora, aqui, eu quero colocá-la com esses machos verdes escuro. Pra ver se dá um verde mais... Com um tom mais claro, né? Mais... Um verde mais claro. Agora, essas escuras são exatamente como eles. Né? É aquela história. Sem iluminação, essas fêmeas aqui, ó. Essas fêmeas mais escuras, você vai falar que é uma fêmea full black. Mas não é, pessoal. São da mesma cor que eles. Recentemente, eu separei uma dessas mais escuras aí, ó. Pra colocar... Pra colocar com o big ear que eu tirei lá. Pra sair uns peixes coloridos, diferente aí da criação. Olha aí. E eu acredito que vai... Vai sair uns peixes fantásticos aqui, viu? Deixa eu tirar o zoom. Que o zoom é... Fica mais difícil focar com o zoom. E eu acredito que vai dar uns peixes lindos aqui, viu? O que que vocês acham, pessoal? Deixa aí no comentário. Dessas quatro fêmeas com esses dois machos aí. É os Moscou, pessoal. É os Moscou. Olha, o sol... O sol tá... Se escondendo, ó. A coloração vai ficando... Vai se escondendo também. Vai sumindo. Deixa eu mudar aqui de lugar pra ver se melhora. É complicado filmar, porque eu tenho que ficar... Ao mesmo tempo que eu tenho que ficar... Com eles de frente... Eles... Pegar eles de frente pro sol... Eu não posso ficar na frente do sol. Né? Então... Mas a gente dá um jeito aqui. E falando do Moscou Blue, pessoal... Tem novidade lá. Lá dentro tem novidade. E eu vou lá mostrar pra vocês. Não só no aquapiso do Moscou Blue... Como também no... No aquapiso também dos meus Whites. Dos últimos Whites que ficaram. E eu vou tá soltando eles lá. Vamos lá soltar no aquapiso. Que eu já reservei pra essas matrizes aqui. Ah, mas essas fêmeas tão tudo gordinhas. Já tão pra criar. Não, não tão, pessoal. Isso aqui é tudo... Ovinhos na barriga dela. Elas tão cheias de ovinhos na barriga. O foco aqui é um negócio complicado. A gente quer dar um zoom aí, mas... Pra focar é complicado. É tudo ovinhos na barriga dela. Isso aí. Agora com eles... Eles vão inseminar... Fertilizar, né? Com o seme deles... Vai fertilizar esses ovinhos... Que vão se transformar em filhotinhos. Ainda dentro da barriga. E daqui uns 20... No mínimo 20 dias, né? O tempo deles... É... Esses ovinhos virarem alevinos e nascerem. É no mínimo 20 dias. Mas pode demorar mais. Aí vai depender... De ambiente, temperatura... Como a gente já vem conversando nesses vídeos. Últimos vídeos aí. Vamos soltar eles lá no... No aquapiso deles. A gente marca a data... Pra acompanhar agora, né? Quanto tempo vai demorar aí... Pra começarem a nascer. Tomara que... Tenha filhotinhos aí... Sem a gente precisar... Sem necessitar de... Aquecedor, né? Então vamos lá... Soltar no aquapiso e... Mostrar... Que tem novidades... Lá dentro da estufa. Aí pessoal... Esse é o aquapiso... Que a gente vai estar... Colocando eles aqui, ó. Por enquanto pessoal... Nós não vamos nos preocupar... Em colocar muito... Muito... Esconderijo aqui, né? Muita elódia aqui... Por enquanto... Só tem uns raminhos aí... Deixa aí... Hora que tiver aí... Próximo ao vigésimo dia... Que eles estiverem juntos... Aí a gente coloca bastante elódia aí... E deixa eles aí... Namorarem... Né? Se alimentarem... Bastante agora... E cuidar deles... Pra que eles possam... Dar bastante filhotinhos... Pra nós aí... Pessoal, aqui ó... Novidade que eu falei pra vocês... Tinha uma fêmea aqui, pessoal... Do... Full White... As últimas que... Havia... Sobrado aí... Da minha criação... Agora a gente vai trabalhar... E se dedicar de novo aqui, né? Ela... Depois de uns dois meses... Com o macho, pessoal... Depois de uns 60 dias... Ela... Uma enorme... Uma fêmea... Grande mesmo... Ela finalmente criou, pessoal... Vou tentar aqui... Dar um zoom aqui... Mostrar esses alevinos... Pra vocês, ó... Aí, ó... Tá vendo aí? Tá cheio de alevino aí, pessoal... Bem miudinhos, viu? Mas bastante, tá? Porque ela é uma fêmea grandona, né? Deixa eu mudar a posição aqui... Pra ver se pega menos... Menos claridade ali, ó... Não dá pra ver ela... Eu sei que o macho tá ali... Machinho, ó... Rodeando ela... Acabou de criar, né? E qual é a outra novidade? Deixa eu lá mostrar pra vocês... A outra novidade tá aqui, ó... No aquapiso do Moscou Blue... Começaram a criar, pessoal... Eu falei pra vocês no vídeo ontem... Que era questão de dias... E a gente também colocou aquecedor aqui, ó... Aquela que nós acabamos de mostrar lá... Tá sem aquecedor... Mas nós estamos fazendo de tudo... Pra melhorar a temperatura aqui dentro... Esses dias esquentou um pouquinho mais... A temperatura não tá tão frio, né? Mas, ó... Tem poucos aqui... Porque elas começaram a criar... Tem quatro fêmeas aqui... Começaram agora... Agora não... Que eu tô falando... Começaram de ontem pra hoje, ó... Já tem... Dá pra ver alguns aí, ó... Não tem muitos não, tá? Não vou ficar... Tentando procurar um monte aqui... Que não vai ter... É... São fêmeas novas... Primeira cria delas... Não são fêmeas grandes... Enormes... Como aquela outra... Que eu acabei de mostrar pra vocês... Então... Não criam bastante... Na primeira cria... Viu? Então deve ter aí... Uns dez filhotinhos... No meio dessa elode aí... Dá pra ver alguns aí fora, ó... Então os moscou blue aí... Se multiplicando também... Se reproduzindo... Isso é um bom sinal pessoal... Estão aí se reproduzindo... E aquela fêmea que eu mostrei pra vocês... No vídeo de ontem... Tá ali, ó... Enorme... Mas ainda nada dela ainda... Por enquanto... Até agora nada ainda... Como outras que a gente está esperando aqui... Espero que vocês tenham gostado pessoal... Do vídeo de hoje... Se gostou... Não esquece o like aí... Se puder... Compartilha... Pra ajudar o nosso canal a crescer... Os nossos vídeos... Não é inscrito ainda... Quer acompanhar o nosso trabalho... Se inscreva no canal... Acione o botão de notificações... Aí pra você... Ser avisado... Toda vez que nós publicarmos um vídeo novo... Ficou até o final... Muito obrigado... Deus abençoe você... E até o próximo vídeo... Se ele assim permitir... Tchau pessoal...